Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Agora é com o Ronaldo. Recebeu o par. Vem a batida. Chegou rapidinho no rebote. Gol! Que categoria, hein? Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time. Que fase a desse time.